Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Ala, sou professora de ciências do sexto ano e hoje nós teremos uma aula, continuar a nossa aula sobre água. Hoje nós estudaremos sobre a flutuação dos corpos na água, a água exercendo pressão, a água nos vasos comunicantes, a água como fonte de energia e meio de transporte e o ciclo da água na natureza. A flutuação dos corpos na água. Vocês já pararam para se perguntar por que um navio, que é um corpo gigantesco, é capaz de flutuar na água do mar? É interessante essa pergunta porque quando nós começamos a estudar a flutuação de corpos na água, nós precisamos saber que existe uma coisinha chamada gravidade. É ela que nos mantém presos ao chão, né? Porque a gravidade é uma força que a Terra exerce sobre nós, nos puxando sempre ao núcleo, ao centro. Então, como podemos explicar um navio flutuar na água do mar? É aqui que entra o estudo do empuxo. O empuxo é uma força exercida pela água de baixo para cima sobre todo o corpo que nela é colocado, certo? O ar também exerce um empuxo, por isso que os barcos flutuam na água e os balões flutuam no ar. Então, a questão do empuxo é o seguinte, da mesma forma como a gravidade, ela exerce uma força sobre esse navio para que ele afunde, o empuxo na água vai exercer a mesma força da gravidade, só que de baixo para cima e isso vai tornar um equilíbrio. Dessa forma, esse navio no caso consegue flutuar sobre a água do mar, certo? Quanto maior a densidade do líquido, tanto maior é o empuxo. Então, quanto mais denso for o líquido em que nós estamos colocando aqui um objeto, maior vai ser um empuxo para que esse objeto flutue. A água exercendo pressão. Em primeiro lugar, temos que saber que pressão é o resultado de forças que atuam sobre uma superfície e quanto maior a profundidade do líquido, maior é a pressão. As prensas hidráulicas, freios hidráulicos e elevadores seguem o princípio de Pascual. O princípio diz o seguinte, o aumento de pressão em qualquer ponto de um líquido transmite-se igualmente a toda a massa líquida. Então, aqui nós temos o exemplo de um elevador, certo? Do lado de lá, tem um carro, temos um carro e essa partinha amarelo é o líquido, certo? No caso do elevador, é o óleo, mas o óleo ele age da mesma forma como a água agiria. Então, como ocorre essa pressão? Quando nós exercemos a pressão do lado estreito, a pressão do lado mais largo, ela irá aumentar e assim elevar o peso que estiver do outro lado. Então, a água, ela produz uma pressão, essa pressão é igual e ela existe e ela vai acabar levantando o outro lado, aumentando a força do outro lado, que ali está representada como o F2. A água nos vasos comunicantes. As aplicações delas, medida de nível de terrenos, paredes, portas e janelas na construção, distribuição de água nas cidades e sifões. Mas o principal tópico para o estudo dos vasos comunicantes é a distribuição de água nas cidades. Com certeza vocês já perceberam que as caixas d'água, os reservatórios das cidades estão sempre elevados, né? Porque vai se tornar mais fácil para que essa água escorre para a rede de distribuição da cidade. E essa rede de distribuição, ela funciona como vasos comunicantes. Então, nos vasos que se comunicam entre si, o nível da água permanece o mesmo. É dessa forma que a distribuição, ela é perfeita em todo o bairro, em toda uma cidade. A água como fonte de energia e meio de transporte. O potencial energético da água é captado e transformado nas usinas hidrelétricas. Ao abrirem-se as comportas da barragem, a força da água faz movimentar as turbinas, transformando a energia cinética da água em energia mecânica. Primeiro a gente tem que saber que energia é tudo aquilo que realiza um trabalho. A água, ela já possui a energia cinética, mas as usinas conseguem aproveitar essa energia cinética e a transformar em energia mecânica. E a energia mecânica é convertida em energia elétrica. Então, nesse esqueminha aqui, nós podemos ver. Aqui a gente fala que abrem-se as comportas da barragem. É esse momento aqui. A força da água faz movimentar as turbinas. E as turbinas fazem movimentar o gerador, transformando a energia cinética da água em energia mecânica. A energia mecânica movimenta as partes de turbina que provocam os movimentos dos geradores e agora a água vai estar produzindo a eletricidade. Uma coisa muito importante, a energia não é criada nem destruída, mas é um tipo de energia que se converte em outro. Ao início de tudo, a água tinha uma energia cinética. Com o movimento das turbinas e do gerador, ela se transformou em energia mecânica e, por fim, se converteu em energia elétrica. O ciclo da água. O ciclo da água é bem simples. Na aula passada de água, nós vimos sobre as mudanças de estado físico que a água possui. O ciclo da água é basicamente quando nós temos aqui oceanos, lagos, rios, quando nós temos lençóis de água, que é a água infiltrada no solo. Nós temos toda a água que está na superfície, também a transpiração, tanto das plantas quanto dos animais. Toda essa água que está na superfície, através dos raios solares, elas vão evaporar. Evaporar, certo? Porque é um processo lento e de acordo com a temperatura ambiente. Então, evaporando, quando elas chegarem nas partes altas da atmosfera, elas vão resfriar, condensar e se transformarão em nuvens. Essas nuvens, após um determinado período, vão se precipitar fazendo chover. E todo o processo inicia novamente. Então, agora que nós já vimos sobre o ciclo da água e finalizamos a nossa aula, vamos para o você sabe. Eu digo a vocês, é muito interessante vocês darem uma pausadinha no vídeo, tentarem resolver, porque isso vai fazer com que vocês aprendam de uma forma muito melhor. Então, tentem resolver aí e depois vocês voltam para a gente ver as respostas. Tudo bem, então vamos lá? Qual a importância da chuva no ciclo da água? Ela provoca o retorno da água à sua origem, ou seja, tudo iniciou com aquela água que estava nos oceanos, nos rios, infiltrada no solo. Qual a forma de energia contida numa queda d'água e em que outro tipo de energia ela se transforma? A energia contida numa queda d'água é a mecânica e ela se transforma em energia elétrica. Por que nas barragens de represamento da água, nas usinas hidrelétricas, a maior espessura nas porções profundas? Porque nas profundidades a pressão da água é bem maior. Por que é mais fácil boiar na água do mar do que na água da piscina? Porque a água do mar, sendo mais densa, exerce um empuxo maior do que a água da piscina. Conclusão? Hoje nós terminamos nosso assunto sobre água, vimos sobre a flutuação dos corpos, sobre a água exercendo pressão, a água nos vasos comunicantes, que é aquela distribuição do reservatório de água para todo um bairro. A água como fonte de energia e meio de transporte, que é o que se refere na conversão da energia cinética em energia mecânica e da energia mecânica para energia elétrica. E vimos também, por fim, o ciclo da água na natureza. Toda a nossa aula foi tirada do Caderno do Futuro de Ciências do sexto ano. Então, muito obrigado, boa sorte nos estudos e até a próxima!